Mostra um vídeo sobre os avós, vamos ver o que é que vocês vão perguntar aí. O que o padre Alessandro é para a senhora? É meu filho. A senhora ama ele? Amo. Ama, né? Amo e amo bastante, porque agora é padre e ainda amo mais ainda. Que bom. E quem levava ele para a missa? Eu. Todo dia? É. Que doce que ele mais gosta? Arroz doce. E doce de leite também? Doce de leite também. O que ele fazia para ele? Eu? Canta aquela música para mim do Rio Pequeno. Arriei o meu cabalo quando estava escurecendo Para roubar a moreninha da banda do Rio Pequeno Eu cheguei na casa dela meia noite mais ou menos Ela estava me esperando na hora que nós tratamos Eu cheguei na casa dela meia noite mais ou menos Ela estava me esperando na hora que nós tratamos Eu cheguei na casa dela meia noite mais ou menos Padre Santo Estou mandando um beijo e um abraço para você Fala te amo para ele Eu te amo e quero bem Tchau padre Tchau padre Fica com Deus aí Amém Está pensando o que? A velha é artista também Vocês estão pensando Quer ver? Só vem aqui Vamos cantar bem bonito aqui Olha só A senhora tem que levantar a mão para o céu e agradecer a Deus Vou tirar essa ficha daqui Porque quem vai tocar para a senhora é uma banda completa Maestro Vicente Está pensando em que? Vamos fazer o Rio Pequeno Ó Vamos cantar juntos Segura o microfone aqui bem na boca assim É Eu arriei meu cavalo Quando eu estava escurecendo Para roubar a moreninha Da banda com o meu pequeno Espera um pouquinho porque você não está desafinado demais É Vamos tentar mais um tom para ela que a voz dela é mais aguda E ela entende o assunto né É assim ó Eu arriei meu cavalo Quando eu estava escurecendo Para roubar uma moreninha Da banda do meu pequeno Eu cheguei na casa dela Meia noite mais ou menos Ela estava me esperando Na hora que nós tratemos Os seus cabelos brilhavam Vamoia de sereno Vamo cantar outro agora Vamo cantar o Chico Mineiro Vamo? 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 Então vamo lá O Chico Mineiro como é que é que começa aí? Dá um contato com mais Vamo? 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 Vamo lá Vamo? 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 A festa estava tão boa, mas antes não tinha crescido, o Chico foi avaliado por um desconhecido. E a gente compra a banhada, cortaram meu companheiro, acabou-se o som da viola, acabou-se o Chico me deu. Depois daquela tragédia, ninguém mais aconteceu, não sabia da nossa amizade. Porque o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Canto, o Canto, o Canto e o Canto. E saber que o Chico Mineiro Ela deu o Henrique do Irmão Tá bom demais! Parabéns! Vamos levar ela agora de volta. Sobe aqui, Daiane. Pode subir, deixa a minha irmã subir. Sobe, tia Mairene também, pode subir. Pronto. Vem aqui ajudar a pegar a voz. Bom que elas aparecem na televisão. Que elas gostam de aparecer na televisão. Gostam, é. Essa minha tia, então, é a que mais gosta de aparecer na televisão. Vem aqui, tia. É bom que o pastor vai ver que só não tá no culto hoje. Só tá lascada mesmo. Essa é a minha tia evangélica, que eu tenho o maior carinho, o maior apreço. E eu falo sempre aqui dos meus irmãos evangélicos em todos os lugares por onde passo. E vou dizer mais uma vez pra vocês aquilo que eu digo sempre. O que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. O que nos une é Jesus Cristo. Isso é mais importante, não é? Parabéns. Obrigado a audiência dos meus irmãos evangélicos. Deus abençoe. Leva a vozinha lá. Dá o microfone aqui. Isso. Pronto. Vai em paz. Tá no finalzinho também. Agora é o seguinte. Gente. Obrigado.